Bom, hoje eu quero tratar com você de um assunto que tem muito a ver com a nossa vida no cotidiano. Quero falar sobre perdão. Perdoar é preciso. E quero basear esta mensagem em Lucas, capítulo 17, versos 3 a 5. Vamos ouvir a leitura desse texto. Acautelaivos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O perdão é uma necessidade vital. Não é uma opção, é uma ordem divina. É claro que nós não somos uma pessoa perfeita e não nos relacionamos com pessoas perfeitas. Nós não temos uma família perfeita, nós não trabalhamos com pessoas perfeitas, nós não frequentamos uma igreja perfeita, nós não vivemos numa sociedade perfeita. Temos falhas, temos queixas uns dos outros. As pessoas vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar as pessoas. Haverá um momento em que as nossas palavras não serão azeitadas. As nossas ações não serão redondas, cheias de quinas, de arestas. Que as nossas reações serão intempestivas. E acabaremos machucando pessoas, e seremos machucados pelas pessoas. É por isso que o perdoar é preciso. Porque não perdoar é uma tragédia. A pessoa que não perdoa, a luz da Bíblia, ela não pode ser perdoada. Ela não pode orar. Ela não pode adorar. A vida dela trava. Ela adoece. Hoje a medicina prova que grande parte das enfermidades são resultado das chamadas doenças psicosomáticas. Uma pessoa que fica ruminando mágoa, ranço, amargura no coração. Ela adoece. A alma é fermentada pelo levedo, da amargura, do ressentimento. Isso é como você beber um copo de veneno e imagina que é o outro quem vai morrer. Porque a falta de perdão é autodestrutiva, é autofagia. Ela arrebenta com você. Emocional, espiritual e fisicamente. O perdão é até mesmo uma questão de bom senso. Porque se você não perdoar quem machucou você, quem praticou alguma injustiça contra você, quem feriu ou humilhou você, você vai acabar convivendo com essa pessoa. O tempo todo. Você vai chegar em casa cansada e a pessoa vai se assentar à mesa com você. Você vai deitar e a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai sair de férias com a família e a pessoa vai pegar carona com você e estragar suas férias. A única maneira de você tirar essa farpa, esse espinho doloroso do seu coração, é perdoando. O texto que nós estamos considerando, Lucas 17, 3 a 5, traz para nós algumas dicas importantíssimas como lidar com essa questão do perdão. E ele começa assim, acautelai-vos. Por que ele fala isso? Porque quando se tem relacionamentos machucados, feridos, tem que ter jeito, tato, para você não pesar a mão, não carregar nas tintas. Para não usar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Para não humilhar a pessoa antes de tratar do assunto do perdão e da reconciliação. Segunda coisa, ele diz assim, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, ele está partindo do pressuposto que é possível. Que um irmão, não é inimigo não, que um irmão, gente que caminha com você, que ama você, que se relaciona com você, peque contra você. Ele está admitindo isso. Se teu irmão pecar contra ti, está escrito, repreende-o. Ou seja, essa palavra repreender não é a ideia de passar um sermão, de brigar, de humilhar, de gritar. Vai confrontá-lo. O tempo não cura a ferida, o silêncio não é sinônimo do perdão. Problemas mal resolvidos viram fantasmas na sua vida. Vai lá conversar. Em vez de você espalhar para as pessoas que a pessoa fez isso, aquilo, aquilo, outro contra você, vai lá na fonte, resolva o problema. Se ele ouvir você, se ele se humilhar, reconhecer o erro, perdoe essa pessoa. Perdoar é zerar a conta. É não cobrar mais a dívida moral, emocional, que machucou você. É não ficar ruminando isso no seu coração. É não ficar alimentando esse ódio, esse ranço no coração. É não pagar o mal com o mal. É vencer o outro com golpes de bondade, pagando o mal com o bem. Talvez você argumente assim, bom, mas o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o tamanho da ferida. O senhor não sabe o que eu passei, o que eu sofri. O quanto isso doeu em mim. Ou ainda está doendo. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Colossenses, capítulo 3. É que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Qual foi o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? Até quanto Deus perdoou você? A nossa dívida com Deus é impagável. E Deus não a perdoou completamente. Deus perdoou os nossos pecados. E não joga mais no nosso rosto os pecados perdoados. Ele os lança nas profundezas do mar. Apaga-os como a neve. Lança para trás das suas costas. São figuras bíblicas que retratam que o perdão de Deus é completo, é final, é cabal. E assim devemos nós também perdoar. O texto prossegue e diz assim, se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus cria um caso hipotético aqui. E eu não conheço nenhum caso de alguém errar contra outrem sete vezes no mesmo dia. E sete vezes vir pedir perdão. Me perdoe, me perdoe, me perdoe de novo. Ah, me perdoe outra vez. Ah, me perdoe mais uma vez. E você talvez, não, não, não é isso. É brincar com a minha cara. Você zombar de mim. Jesus usa esse exemplo extremo para dizer o seguinte, o perdão é ilimitado. Porque é isso que Deus faz comigo e com você. Imagine que Deus dissesse assim para você e para mim, olha, a partir de hoje, se você pisar na bola, se você errar, se você transgredir, eu não te perdoo mais e vou alijar você da minha vida, estaremos arruinados. Devemos perdoar, assim como Deus, em Cristo, nos perdoou. Talvez você argumente, ah, pastor, mas aí, 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 aí está pegando pesado demais, aí eu não dou conta. Eu não tenho condições de fazer isso. Os discípulos reagiram do mesmo jeito. Quando Jesus disse isso para eles, eles responderam assim, senhor, aumenta-nos a fé, não dá para nós, está fora do nosso alcance. Eu sei. Perdão não é questão de boa formação, de boa educação, porque você é uma boa pessoa. Perdão é uma obra da graça na nossa vida. Não é emoção, é decisão. Perdoe. Assim como Deus, em Cristo, perdoou você. Quem sabe eu estou falando aqui para a gente que tem algumas pendências para resolver. Tem umas mágoas que ainda estão lá no coração. Parou de conversar com alguém da família ou do trabalho. Virou as costas para a pessoa que caminhava com você. Ou alguém virou as costas para você. Está na hora de você resolver isso. Fazer uma faxina na sua alma. E perdoar e pedir perdão. Eu vou orar por você. Onde você está, ore comigo. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem. Para que haja humildade para reconhecer o erro. E haja disposição para pedir e dar perdão. Faz isso, Senhor. Para a glória do teu nome. Para a cura emocional, física e espiritual daqueles que estão nos assistindo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um programa A Verdade e Vida. Espero que você tenha sido desafiado por meio dessa mensagem de hoje. A pensar a respeito da importância do pedão. E como ele é libertador ao nosso coração e à nossa alma. Se você quer compartilhar esse programa com alguém próximo a você, é muito fácil fazer isso. Basta você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp mesmo. Está aparecendo o telefone aí na tela. O código de área é o 11 947189450. Você vai digitar lá a palavra vida e a gente vai mandar para você aí no seu celular, na sua casa, o programa de hoje para você também compartilhá-lo com quem você quiser. Tá bom? Você pode conhecer também um pouquinho mais a respeito da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos buscando nas redes sociais. Se você procurar pelo arroba IPB Oficial, você vai nos encontrar. Siga os nossos canais, se inscreva. Eu tenho certeza que tudo que é produzido ali vai trazer para você uma nova perspectiva a respeito da fé, a respeito do mundo à sua volta e vai te ajudar em uma jornada na direção da maturidade cristã. Nosso programa vai, de fato, se encerrando. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem nós estaremos de volta. No mesmo horário, no mesmo canal, com a mesma alegria, com a mesma excelência, com o mesmo zelo e com a mesma verdade que vem do Evangelho. Que Deus te abençoe ricamente. Legenda Adriana Zanotto